Música 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 E aí Fake, 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 fake Lúmias, ambulante, arma, anteia, rasteia Fake, internet, dão cabeça na ceia Clica os moleque, ferve, deixa derreter Pé na giratória, maus, manda safodeiro Promotou o pesadelo que você censurou Não era pesadelo, era sonho falso, morô A guerra declarada na calada fria Era mentira, ouro de dolo pra vender patifaria Veio a milhão, pagando grandão, falando alta então Revolta, moda, mídia, manipulação Guerreiro do quê? Revolta de quê? Acreditar por quê? Quem é daqui, mas não vejo você Assassinou no rap quem você chamava de parceiro Pra brilhar sozinho o tempo inteiro Até me enganou, ideologicamente distorce a favela Vende a ideia de morrer por ela Na terra sem lei, faroeste é bang bang Conspirou que eu sei contra o sangue do seu sangue Fala mal, fala sim, por você, não por mim Pinocchio, impostou, seu barco afundou Toma rock, apontado na sua cara o fracasso E a sua cara dizer que o playboy é culpado Vivete, para pra ouvir você chorar Enquanto aqui eu canto pra favela levantar e lutar Nerd do gueto, cria um fake, dá um like pra mim Ou cria outro fake, dá um falar de mim Destruição e massa é ideia errada, solta na web Faz na rua pro cê ver o que te acontece, moleque Era sinistra, audita seja globalização Safado, mentiroso, vulgos é revolução Fúmias ambulante, anoteia, rasteia Fake, internet, dão cabeça na ceia Clica outro, moleque, ferve, deixa derreter Pé na giratória, Mauro, manda se foder Eu tô vendo, a cena é louca e cê sabe Se nóis trombar em qualquer lugar, sem massagem 21 pro mundo é fácil enganar quem é desavisado Escreve aqui, vende história do outro lado Bem no fundo cê quer fazer o que eu fiz Com seu teclado e avatar de matriz Arruma nada, eu sei de tudo, de onde cê veio Ovelha negra infiltrada no meio Não vejo a diferença entre mão de obra escrava E lenda que entra no estúdio pra gravar de graça Patife faz love na cena pra foder o irmão Cachenta esse pato pra não pagar refeição Cê cria no seu esquema, mas na quebrada cê corre Personagem principal do seu fantástico mundo de voz Faz a vida parecer pior e vem de revolta Frustração, dor, desilusão em troca das notas Fortificar quem correu cê não fez Sorrar a palavra não fez Pagar quem deve não fez No rap não fez Oportunismo cê fez Intriga cê fez Chantagem cê fez Cantar com ramelão na cena cê fez Articulador, falador, mas não te trombo na rua Pros moleque herói da net, eu tô ligado na sua Era sinistra? Maldita seja a globalização Safado, mentiroso, vulgo zé revolução Lúmias ambulante, armão teia, rasteia Fake internet, dão cabeça na ceia Chica os moleque ferve, deixa derreter Pena giratória, Mauro, manda se foder Lúmias ambulante, armão teia, rasteia Fake internet, dão cabeça na ceia Chica os moleque ferve, deixa derreter Pena giratória, Mauro, manda se foder Fake 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 Fique, 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 Fique Ei, 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 ei!